Rosa estava decidida a entender o que realmente aconteceu com sua filha, Camila, após uma tragédia inexplicável durante a lua de mel. Desde aquele dia, uma sensação angustiante não lhe dava paz e a intuição de que algo sombrio pairava sobre a morte da filha a levou a iniciar uma busca por respostas. Dominada pelo desejo de verdade, Rosa se lançou em uma investigação pessoal, mas o que ela descobriu apenas trouxe mais inquietações. Algo naquela viagem parecia ocultar segredos profundos e inquietantes. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. A dor não parava Rosa. Em uma tentativa de encontrar pistas, ela revirou os pertences de Camila e teve a ideia radical de instalar uma câmera junto ao túmulo da filha, esperando captar algo que explicasse o ocorrido. Dias depois, ao revisar as gravações, ela ouviu um sussurro que parecia dizer mamãe. O choque foi devastador e a voz, que ela jurava ser de Camila, intensificou sua certeza de que havia algo muito errado. Consumida pela necessidade de respostas, Rosa procurou Sara, uma das melhores amigas de Camila. Inicialmente relutante, Sara revelou que Camila havia confessado um mau pressentimento antes da viagem. Ela dizia sentir-se observada, explicou Sara, deixando Rosa abalada. A revelação aumentou a certeza de que a morte de Camila não foi um simples acidente. Determinada, Rosa encontrou-se com Luiz, colega de trabalho de Camila, que revelou detalhes perturbadores sobre Alexandre, o marido de Camila. Segundo ele, Camila notara uma mudança estranha no olhar do marido. Algo que antes parecia carinhoso, agora a incomodava. Aquele relato apenas alimentou as dúvidas e medos de Rosa, fazendo-a suspeitar que Alexandre poderia estar diretamente envolvido no misterioso desfecho. A próxima visita foi a Ângela, irmã de Alexandre, que confessou algo intrigante. Ângela admitiu que Alexandre se tornara mais introspectivo e frio pouco antes do casamento. Apesar de parecer um marido dedicado, Ângela relatou que, na noite do funeral de Camila, ele havia mostrado um comportamento distante e inquietante. Ela mencionou uma cicatriz no pulso dele, explicada como um pequeno acidente durante a viagem. Cada detalhe narrado por Ângela acentuava o redemoinho de emoções que Rosa sentia e sua crescente convicção de que Alexandre escondia algo sombrio. Ao confrontá-lo, Alexandre declarou que a morte de Camila havia sido um acidente e que seu interesse por práticas espirituais visava uma experiência de renascimento. Rosa, já transtornada, soube que ele havia levado Camila a um lugar isolado como parte desse ritual, o que, segundo ele, teria sido um caminho para ela encontrar um novo propósito. Convencida de que esse ritual poderia ter ligação com a morte da filha, Rosa procurou um investigador, que sugeriu que Camila talvez tivesse passado por um ritual de morte simbólica, que resultou num estado de catatonia ou morte aparente. Determinada a desvendar a verdade, Rosa decidiu exumar o corpo da filha. O que encontrou foi ainda mais assustador. O corpo de Camila apresentava sinais de preservação incomuns, sugerindo um possível estado de suspensão ou catatonia. Com o choque da descoberta, Rosa teve uma confirmação. Algo sobrenatural ou inexplicável estava em jogo. Ao ver o estado do corpo da filha, Rosa sentiu uma mistura de dor e alívio. Sua intuição estava certa, mas as respostas que surgiam eram cada vez mais perturbadoras. Decidida a entender o que Camila havia vivido em seus últimos momentos, Rosa insistiu para que Alexandre a levasse ao local do ritual, uma propriedade isolada no meio de uma floresta. Rosa acreditava que, retornando ao lugar e realizando o ritual de libertação mencionado por Alexandre, talvez conseguisse, de alguma forma, trazer paz à filha e a si mesma. Na escuridão daquele lugar, envolvida pelo ambiente sombrio, Rosa seguiu Alexandre durante o ritual. Ela se concentrava intensamente, tentando captar qualquer sinal de Camila. Em um momento de êxtase misturado a um profundo desespero, Rosa ouviu um sussurro, A familiaridade daquela voz ecoou em sua mente e, de alguma forma, trouxe-lhe uma sensação de paz. Sabia que, embora não pudesse mudar o destino, a presença de Camila estava viva em algum plano e Rosa finalmente sentia que sua filha estava em paz. Ao retornar para casa, Rosa encontrou forças para dar um novo sentido à sua vida. Ela decidiu transformar sua casa em um santuário de memórias de Camila, buscando honrar sua filha de maneira mais leve e reconfortante. Passou a cuidar do jardim, plantando flores que Camila gostava e preenchendo o ambiente com cores e aromas que evocavam a presença dela. Cada flor, cada detalhe em que Rosa colocava o coração, parecia trazer um pouco de sua filha de volta, como se Camila estivesse por perto, observando e sorrindo. Dias depois, Rosa compartilhou sua experiência com Helena, amiga e confidente que a apoiava desde o início. Elas passaram horas conversando sobre o processo enfrentado por Rosa. Com a voz embargada, Helena disse, Rosa, Camila foi uma pessoa especial e, de alguma forma, você fez algo grandioso. Deu voz a ela, mesmo após a morte. Eu tenho certeza de que agora ela está em paz porque você nunca desistiu dela. O tempo passou e Rosa encontrou um novo propósito ao se envolver em grupos de apoio para pais que perderam filhos. Ali, compartilhava sua jornada, oferecendo conforto àqueles que também sofriam com o vazio de uma perda tão dolorosa. Suas palavras e a maneira gentil com que falava sobre Camila trouxeram conforto a várias famílias, preenchendo-a de uma missão. Esse novo caminho dava um propósito renovado à sua vida. Alexandre, por sua vez, desapareceu de sua vida. Mas notícias sobre ele ocasionalmente chegavam até Rosa por conhecidos em comum. Ele estava em busca de redenção, abandonando as práticas espirituais que o levaram por um caminho obscuro. Embora Rosa soubesse que nunca seria capaz de perdoá-lo completamente, aceitou que ele precisaria encontrar sua própria paz, assim como ela havia encontrado a dela. Certa manhã, enquanto cuidava do jardim, uma brisa suave acariciou seu rosto. Rosa olhou para o céu, sentindo uma presença doce e tranquila, como se Camila estivesse ali, observando-a. Fechou os olhos e fez uma prece silenciosa, sentindo gratidão por ter seguido seu coração até o fim. A vida seguiu, e Rosa encontrou um delicado equilíbrio entre o amor e a saudade de Camila. O tempo, apesar de não apagar a dor, lhe ensinou a transformar a perda em amor por aqueles ao seu redor. Meses depois, em uma manhã tranquila, Rosa recebeu uma carta inesperada. Era de Lucia, uma antiga amiga de Alexandre, com quem Rosa havia conversado logo após o falecimento de Camila. Na carta, Lucia dizia que, ao refletir sobre o que havia ocorrido e as conversas com Rosa, sentiu-se obrigada a revelar algo que até então guardava para si. Nas palavras de Lucia, escondia-se uma última peça daquele mistério sombrio. Lucia confessava que, em um dos últimos encontros do grupo espiritual, Alexandre havia comentado com ela sobre sua intenção de levar Camila ao limite. Acreditava que um teste de amor extremo poderia fortalecer o relacionamento entre os dois, algo que, na época, Lucia julgou ser apenas uma ideia inofensiva. Eu não percebi o quanto isso poderia ser perigoso, escreveu Lucia, pedindo desculpas por sua omissão. Ao terminar a carta, Rosa experimentou uma mistura intensa de tristeza e alívio, entendendo que Camila jamais teria aceitado aquilo. Determinada a seguir adiante, Rosa guardou a carta entre as lembranças da filha, convencida de que já havia suportado todas as revelações que seu coração podia aguentar. A partir dali, decidiu que manteria aquele capítulo fechado. Inspirada pelo amor de Camila pela natureza, Rosa passou a organizar encontros no jardim de sua casa, onde amigos e familiares se reuniam para compartilhar memórias e homenagens à jovem. Esses encontros começaram a atrair outras pessoas da comunidade, que, tocadas pela serenidade e carinho de Rosa ao falar da filha, encontravam nela uma inspiração de força e resiliência. Com o tempo, Rosa e Helena transformaram esses encontros em um grupo de apoio formal, reunindo pais e mães que também perderam filhos. Rosa compartilhava seu jardim com aqueles que, como ela, buscavam alívio para a dor do luto. O espaço, repleto de flores e lembranças, tornava-se um local de cura, onde todos podiam honrar as memórias dos seus entes queridos, reconectando-se à vida e resgatando a esperança. Nas reuniões, o jardim se enchia de vida e cor, como se cada flor representasse uma história, uma memória ou uma saudade. Rosa encontrava conforto em cada sorriso e palavra trocada ali. Sentia que estava, enfim, construindo um legado para sua filha, ajudando outras pessoas a encontrarem a paz que ela, um dia, tanto buscou. Numa tarde de primavera, enquanto o jardim florescia em tons vivos, Rosa recebeu a visita inesperada de Ângela, irmã de Alexandre. Com um semblante entristecido e uma pequena caixa nas mãos, Ângela se aproximou e disse, Rosa, há algo que eu gostaria que você tivesse. Não poderia seguir adiante sem vir até você. Com delicadeza, Ângela abriu a caixa e mostrou um colar simples com um pingente em forma de flor. Camila me deu isso pouco antes de partir. Disse que as flores representavam a beleza que ela queria levar para a vida. Eu não tive coragem de devolver antes, mas percebo agora que ele pertence a você. Rosa segurou o colar nas mãos, sentindo uma conexão especial com a filha. Ao colocar o pingente no pescoço, sentiu um calor suave e acolhedor, como se Camila a estivesse abraçando. Obrigada, Ângela, sussurrou Rosa, emocionada, enquanto as duas se olhavam com compreensão mútua e empatia. Daquele dia em diante, Rosa passou a usar o colar sempre que estava no jardim, cuidando das plantas. Mantendo viva a memória da filha, o Jardim de Camila se tornava um lugar mais especial e mais conhecido na comunidade. Pessoas de várias partes vinham visitar, deixando mensagens, plantando flores e encontrando consolo. Com o apoio de amigos e de outros membros da comunidade, Rosa oficializou o jardim como um projeto comunitário, chamado de Jardim de Camila. Nos meses seguintes, organizou encontros, eventos de apoio emocional e oficinas de jardinagem para crianças e adolescentes, para que pudessem aprender a cuidar da natureza e a valorizar a vida. O projeto cresceu como uma extensão do amor de Camila. Refletia o que Rosa mais desejava, que a memória de sua filha fosse mantida viva, como uma luz suave que inspirava todos ao redor. Em uma manhã ensolarada, enquanto Rosa plantava uma nova muda de girassol, foi surpreendida por uma visita especial. Ângela se aproximou novamente agora com um semblante mais tranquilo. Ao vê-la, Rosa sentiu uma espécie de reconciliação silenciosa entre elas, como se ambas tivessem encontrado o que buscavam em meio à dor. Sentadas em um banco do jardim, Ângela contou que também estava buscando formas de homenagear Camila. As duas passaram a tarde trocando histórias e lembranças, sentindo que, de alguma forma, aquilo as aproximava ainda mais da memória da jovem. No final do dia, uma brisa leve e perfumada de flores envolveu o jardim, trazendo uma sensação de paz. Rosa olhou para o céu estrelado, sorriu e sussurrou. Obrigada, Camila, por tudo o que me ensinou e por estar sempre comigo. A partir daquele momento, o jardim continuou a crescer e a florescer, atraindo cada vez mais pessoas que encontravam ali um espaço de renovação e homenagem. Rosa sentia que, finalmente, havia transformado sua dor em um legado de amor e que, de algum modo, a presença de Camila permanecia viva, iluminando o jardim e os corações de todos que passavam por ali. Em cada novo dia de florescimento, Rosa vivia com a certeza de que o amor verdadeiro é eterno e que, mesmo diante do maior dos sofrimentos, é possível encontrar paz, conforto e uma forma de seguir em frente, guiada pela luz daqueles que jamais nos deixam realmente. O que você achou da forma como Rosa transformou a dor em um ato de amor? Você acha que teria a mesma força para enfrentar uma situação tão difícil? Qual parte da história mais tocou o seu coração? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo!